O Clube de Desbravadores é um departamento da Igreja Adventista que trabalha a formação cultural, social e religiosa de crianças e adolescentes. O público-alvo é a garotada de 10 a 15 anos. Nós temos então um tripé, que se chama tripé da educação, que é a parte física, mental e espiritual, e que também representa a espiritualidade da Igreja, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos a representação do triângulo invertido, porque, ou seja, tomar tempo no clube, os líderes são aqueles que são a base para a formação de outros desbravadores. E nós temos o privilégio de trabalhar com crianças de 10 a 15 anos, essa é a faixa etária dos desbravadores. Depois dessa idade, já trabalham na parte de liderança, instrutores, conselheiros, secretaria, capelão. Então a gente tem uma harmonia de todo o trabalho das desbravadoras. A cada fim de semana, os clubes se reúnem para palestras e outras atividades. Neste encontro, os desbravadores aprenderam sobre a função do tesoureiro de uma igreja e a importância de devolver o dízimo à Casa de Deus. A diretora da tesouraria da Igreja Central de Macapá explicou como o dízimo e as ofertas são gerenciados e utilizados no evangelismo, atividades dos templos e na educação. Nós recebemos aqui um livro missionário a 60 centavos. Para a educação adventista. É, para a formação. A formação como um todo, você não se informa direto na faculdade. Atenção de boas e os assentados. Exatamente. 2% para a sede mundial. E aqui tem, ó, 74,6% vai para o campo local. Nós recebemos aqui um livro missionário a 60 centavos, cada livro. 60 centavos. Acho que não dá para fazer nem a capa do livro por 60 centavos. Não. O campo local, é só um exemplo, ele paga esse livro totalmente. Na verdade, o dizimista está pagando o livro. Entendeu? Os salários dos pastores saem daí também. A manutenção dos escritórios da igreja saem daí também. A manutenção dos outros funcionários que a igreja tem, por exemplo. Aqui nós temos, além do pastor que está aqui, nós temos mais três funcionários. O salário deles sai daí também. E todos, obreiros bíblicos. Nós temos hoje aqui no Amapá, cinco obreiros bíblicos distribuídos nos distritos do interior. Esses obreiros bíblicos, o salário deles sai daí também. Então, ou seja, por que que a maior parte fica no campo local? Porque esse dinheiro tem que sustentar o movimento da igreja, a estrutura da igreja no campo local. A gente aprende as melhores lições assim, quando a gente consegue absorver o máximo. Não, ele não precisa. Mas ele gosta de andar com... Alegria. Alegria, exatamente. Para ser um desbravador, não precisa ser adventista. Ele tem que participar no período de três meses para ser admitido no lenço. Ele passa o período de conhecimento da nossa história, dos requisitos, do conhecimento dos nossos emblemas e insígnias. Para que realmente ele possa começar a fazer o envolvimento desse trabalho, para entender o significado do lenço, que é a nossa marca registrada hoje de forma mundial, e ele ser admitido em lenço. Depois de três meses, ele passa por uma prova escrita. Então, nós fazemos uma programação na igreja, bonita, uma cerimônia solene, para ele poder estar recebendo o lenço amarelo. E o padrinho dele pode ser os próprios pais, que vão participar desse momento bonito. Para oração, posição... A oração é a chave que há e a porta do céu. Oremos, santo e amado Deus, nós louvamos o teu nome, somos gratos a ti, pelo clube de desbravadores de sol do Equador. O nosso sol é Jesus. Ele brilha sobre nós todos os dias. E ele brilha e irradia luz e energia para nós, a partir do nosso coração. E nós aqui, Senhor, queremos te agradecer por este ensinamento, por esta especialidade que nós aprendemos hoje aqui, e que nós estamos agora no cumprimento dos requisitos dessa especialidade. Abençoa cada desbravador, cada desbravadora, para que possam chegar no final da especialidade, tendo o direito às suas insígnias. e também praticando a boa mordovia cristã. Nós te pedimos bênção sobre o restante da reunião, em nome de Jesus, e todos dizem... Amém! Foi um prazer falar com Deus! Amém! 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 Amém!